Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. E se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz essa questão. Foi adicionado em um recipiente aberto 0,4 gramas de solução. Em 500 ml indique a concentração comum. Bom, vamos fazer algumas correções. Primeiro, se a gente quer calcular a concentração comum, a concentração comum tem a seguinte fórmula. É a massa do soluto sobre o volume da solução. Esse volume aqui, ele é o volume da solução. O que é a solução? Ela é a mistura que a gente tem de soluto com solvente. A massa aqui em cima, ela é a massa do soluto. Quem que é o soluto? Imagine vocês um recipiente e dentro dele eu coloco um líquido e vou adicionar um sal, um sólido aqui em cima. Esse sólido que é adicionado, ele é o nosso soluto. Não necessariamente o soluto precisa ser um sólido, mas o soluto ele vai ser dissolvido no nosso solvente. O líquido que estava aqui embaixo era o solvente. Quando você mistura o soluto mais o solvente, você vai formar o que a gente chama de solução. Tudo bem? A solução, ela é a mistura do soluto mais o solvente. Belezinha, né? Agora, aqui ele falou que foi adicionado em um recipiente aberto 0,5 gramas de solução. Está errado. O que a questão quis dizer é 0,5 gramas de soluto na solução. Você não adiciona uma massa de solução. É a massa do soluto na solução. Em 500 ml, esse volume aqui sim, ele pode ser o volume da nossa solução. Tá bom? Então, professor, mas como você sabe se é isso? Pessoal, concentração comum sempre é assim. É a massa do soluto no volume da solução. Então, você não tem a massa de solução sendo adicionada. Então, você simplesmente quer calcular a concentração, você vai pegar a concentração, ela é igual. Qual que é a massa que foi adicionada? 0,4 gramas. Qual que é o volume que a gente tem? 500 ml. Aqui tem uma outra coisa que a gente tem que ver. Você não vai poder colocar esse volume de 500 ml. Por quê? Porque a concentração comum, ela tem uma unidade de medida. E a unidade é gramas por litro. Então, esse C aqui, eu quero calcular ele na unidade de gramas por litro. Embora a questão não tenha dito, a concentração comum tem a comunidade padrão grama por litro. Então, você não pode utilizar o volume em ml. Você tem que utilizar ele na unidade de litros. Como você faz para converter esse volume? Bom, ele está em ml. Para converter para litro, é só dividir ele por mil. 500 dividido por mil é igual a 0,5 litros. E é esse volume aqui que você vai utilizar. Então, você vai colocar aqui, a concentração comum é 0,5 litros. 0,4 gramas dividido por 0,5 litros vai ser igual a quanto? Concentração comum vai ser igual a 0,8 gramas por litro. E pronto. Aqui você calculou a concentração comum da solução. Então, basicamente, a gente só precisou fazer duas continhas. A primeira foi converter 500 ml para a unidade de litro, dividindo 500 por mil, que é 0,5 litros. E a segunda foi a gente fazer 0,4 dividido por 0,5. Se você tiver com alguma dificuldade nessa conta, é só você pensar, olha, é a mesma coisa se você tem 0,4 e vai dividir por 0,5. Você pode multiplicar por 10 para tirar as vírgulas, tá? E aí você vai ter 4 dividido por 5. O resultado de 4 dividido por 5 é o mesmo de 0,4 dividido por 0,5. 5 vezes quanto dá 4? Não é possível. O 4 é menor que 5. Então, você adiciona um 0 aqui. Por adicionar esse 0, você adiciona um 0 e uma vírgula aqui. 5 vezes quanto vai dar 40 agora? Bom, 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 é 0. Esse é o nosso resto. E o nosso resultado, que é o quociente, é 0,8. Se o 0,8 é a resposta de 4 dividido por 5, é a mesma resposta para 0,4 dividido por 0,5, tá bom? Bom, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!